O PK-XD atualizou e a Hello Kitty está de volta aqui ao universo de PK-XD E eu vou mostrar tudinho para vocês Essa atualização de Páscoa está incrível, não é mesmo? A Hello Kitty está fazendo 50 anos Isso mesmo é aniversário de 50 anos da Hello Kitty E olha só esse look que chegou aqui ao universo de PK-XD Olha só esse patins pessoal Que legal, não é mesmo? Essa roupa está linda Essa saia, essa blusa, esse cabelinho E quando você chegar aqui na atualização Não esqueça de resgatar a sua blusa grátis Isso mesmo, tem uma blusa grátis pessoal Então todo mundo vai ter uma peça da Hello Kitty Além da blusa grátis tem esse super pôster da Panini Porque vai ter um álbum de figurinhas da Hello Kitty Eu já quero o meu Bom, vamos ver a casa Quando você entra aqui na casa Você já pode escolher se você quer botar roupa de cozinheira ou de cozinheiro E tem aqui as opções que você pode fazer Olha essa batedeira que grande Olha, muito legal, não é mesmo? Tem até uma lixeira ali Bom, vamos tentar fazer uma receita Vou pegar aqui cacau Deixa eu ver o que eu vou pegar Hum, vou pegar leite O que será que eu posso fazer com cacau e leite? Enquanto eu decido aqui para onde eu vou Não esqueça de deixar o seu biblike E de se inscrever no canal Bom, acho que eu vou procurar o forno Vou fazer no forno O que será que dá pra fazer com cacau e leite no forno? Bom, vamos lá Aí é tipo um minigame Eu na hora não estava entendendo Você tem que clicar Quando a setinha estiver no verde Que aí a temperatura vai estar correta Prontinho, consegui O que será que saiu? Hum, uma bebida Será um caputino, pessoal? Hum, vou beber Será que está gostoso? Hum, delícia Mas está calor Tinha que ser um caputino gelado Então, pessoal Tem um super minigame Aqui da Hello Kitty Que a gente pode ganhar moedas nele E você pode fazer esse minigame Na casa de alguém Ou você pode ter a sua própria casa Ou fazer na casa de demonstração Enquanto ela estiver lá Bom, você tem que fazer Três receitas no tempo Será que eu vou conseguir? Vou fazer a primeira aqui Pronto, eu tenho que acertar aqui Consegui Vamos lá Agora eu tenho que entregar Lá na esteira Tem que fazer as três receitas No tempo certo Prontinho, entreguei a primeira Vamos para a segunda Bom, vamos lá Vou pegar aqui O primeiro ingrediente Bom, deixa eu pegar aqui O segundo ingrediente Pronto, peguei Não, até que seja Na batedeira Que está falando Ai não, eu peguei O ingrediente errado Gente Socorro Estou perdendo tempo Meu Deus Eu peguei o ingrediente errado Não é aqui Na batedeira Esse aqui não dá Para fazer na batedeira Espera aí Acho que dá para eu trocar o ingrediente Vamos ali Trocar o ingrediente Eu cliquei no granulado E veio o açúcar Oxe Vamos lá então Prontinho Agora a gente tem que fazer Três voltas aqui Prontinho Consegui Vamos lá Entregar Meu Deus O meu tempo está acabando Será que eu vou conseguir fazer As três receitas Bom, já fiz duas Vamos fazer a terceira Preciso de cacau E preciso de açúcar E tenho que levar Aonde? Aqui Nesse lugar de confeitar Meu Deus Vai ser difícil Tem que ir bem devagarzinho Para não perder Vamos ver se eu vou conseguir Gente Consegui fazer Vamos lá Eu tenho que entregar Ah não Não deu tempo De eu entregar Poxa Que pena Hein Ah Mas mesmo assim Eu ganhei 500 moedas Eu acho que eu vou comer Esse chocolate Confeitado aqui Hum Que delícia Bom Vamos lá fora Ver O que tem de legal Lá fora Bom Aqui na cidade Não tem nada de diferente Ah não Tem sim Ali na ponte Tem duas super hello kits O até o topo Continua Ali E o que mais Será que tem? Bom Aqui tem a casa Da hello kit De demonstração Que você pode utilizar Para fazer um mini game Ou E ali no robozinho Você compra ela Bom A hello kit Está falando Alguma coisa Assim Aqui Ela está perguntando O que a gente achou Dessa super fábrica De chocolate E eu amei Essa fábrica De chocolate Pessoal Ela é simplesmente Incrível Vocês não acharam? E olha lá A roda gigante Tem o cabeção Da hello kit Lá E aqui Olha Quando a gente Vai patinando Tem a lojinha Com todos os itens Da hello kit E os itens antigos Também voltaram A armadura E as várias outras roupas Da hello kit Inclusive do Queropi E dos outros personagens Ah Eu esqueci De mostrar Uma outra coisa Esqueci de mostrar O segundo andar Da casa Que a gente pode decorar Como a gente quiser Que linda Não é mesmo? É enorme Dá para fazer Várias coisas E olha só Os móveis Que eu coloquei aqui Tem esse banquinho Tem a penteadeira Ups Coloquei o banco Ao contrário Tem também O pôster Que a gente ganhou De graça E aquele outro ali Que pode ser Um quadro Ou um tapete E olha essa cama Que chique pessoal Eu queria uma Dessa na minha casa Bom O que vocês acharam Dessa super atualização Da hello kit Hein? Bom Coloquei a minha blusa Grátis aqui O que vocês acharam Do meu look Eu amei tudo Fala aqui nos comentários O que você mais gostou Nessa atualização Não esqueça de deixar O seu bibi like Se inscrever no canal E bye bye Fuuui Tchau Tchau Tchau